Antônio Conselheiro O Talmaturgo dos Sertões Jesus pelo amor que nos tinha Não procurou os prazeres da terra Mas os sofrimentos e a morte E ele era inocente Um filme poético e delirante Sobre a epopeia da guerra de Canudos O homem vai para sua casa do eterno sempre E o pó voltará à terra, tá qual era E o sopro irá de volta Um mosaico sobre o maior acontecimento histórico do país Uma obra épica que resgata um sentimento de brasilidade Filho, Deus e São Sebastião Te mandaram para perto de mim para te livrar do caminho do mal Vai, cuida de tua alma E tua mãe caminha feliz Uma ópera atonal nos sertões da Bahia Uma sinfonia barroca que retrata o sofrimento de um povo Ah, lutaremos até que a fome e a febre tenham devorado tudo Um filme nacionalista e histórico sobre o povo brasileiro É evidente que a república permanece sob um princípio falso E dele não se pode esperar consequência legítima Um filme de José Walter Lima Breve nos cinemas